Olá, boa noite. Confira as notícias desta terça, 20 de agosto. No primeiro dia de tarifa única do novo sistema de transporte, terminais ficam movimentados. Promoção Centro a Mil vem movimentando o comércio de campos com sorteios diários de R$ 1.000 em compras. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o músico Ângelo Nani comemorando os 25 anos de uma carreira de sucesso ao som do jazz, também do blues. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. No primeiro dia de tarifa única, dentro do novo modelo de transporte público aqui em Campos, o movimento de embarque e desembarque era grande no terminal de integração das vans que circulam na Baixada. Independente do destino, os passageiros pagaram apenas uma passagem nas vans em direção à cidade. Já no retorno para seus distritos, os usuários terão que pagar duas passagens se não optarem por usar apenas o ônibus. O sistema, que conforme o IMTT será mantido por 30 dias, agradou a alguns usuários. Já os permissionários de vans ainda se mostram preocupados com mudança, temendo ficar sem passageiros justamente para o retorno aos distritos. Um idoso de 72 anos e um homem de idade ainda não divulgada ficaram feridos em uma colisão entre uma bicicleta e uma moto no final da manhã de hoje, na rua Doutor Beda, no Parque Rosário. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado. De acordo com informações dos bombeiros, a moto seguia pela Doutor Beda em direção ao centro, quando o idoso teria tentado atravessar com a bicicleta. Até o fechamento desta edição do Folha 1, informações sobre o estado de saúde das vítimas ainda não haviam sido divulgadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira com a informação de um princípio de incêndio na agência do Itaú, na Avenida Pilinca. Chegando ao local, os militares constataram que o alerta teria sido causado pelo acionamento do sistema antifurto do banco, que na ação liberou fumaça, assustando funcionários e também clientes. Devido ao incidente, a agência chegou a ficar fechada por pelo menos uma hora. Com a situação controlada, os clientes voltaram a ser atendidos por volta de 11h30 da manhã. Iniciada no último dia 7, a promoção Centro Amil da CDL Campus vai contemplar até o final de sua agenda 27 consumidores, cada um com R$ 1.000 em compras. Para saber como você pode participar da promoção, basta ficar atento às dicas do gerente executivo da CDL Campus, Newton Miranda, que conversou com a equipe do Folha 1. Comprando nas lojas que participam da promoção, o consumidor tem direito a cada R$ 40,00 em compras a ganhar um cupom. Ele preenche, coloca na urna e diariamente, às 11h, no calçadão, nós fazemos o sorteio, que vai acontecer até o dia 9 de setembro. Serão 27 consumidores que serão premiados com R$ 1.000 para compras. É isso, é só se programar, comprar nas lojas que tem o cartaz de identificação da promoção e torcer para poder ser contemplado. Continuando o noticiário, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte iniciou na semana passada a nova fase da troca de estruturas semafóricas do município. No total, serão realizadas 10 trocas de estruturas em um período de cerca de 45 dias. As novas estruturas começaram a ser instaladas no mês passado, na Avenida 15 de Novembro. De acordo com o IMTT, o novo modelo é mais resistente à ação do tempo, diferente das estruturas antigas, em sua maioria já enferrujadas. Vemos, então, a transição na época na Avenida 15 de Novembro e esperamos, de fato, porque sabemos que em chuva, ventania, isso tudo preocupa quem anda, não só de carro, mas também aos pedestres. O reitor do Instituto Federal Fluminense, professor Jefferson Manhã de Azevedo, vai participar da Conferência Mundial de Habilidades, que será realizada sexta e sábado em Kazan, na Rússia. O evento reúne líderes da educação, indústria e pesquisadores para discutir soluções inovadoras que proporcionem mudanças positivas no mundo. Também participam dessa conferência jovens de 60 países para a competição mundial de habilidades. Jefferson será um dos palestrantes do dia 24 e vai falar sobre a constituição de um ecossistema de empreendedorismo e inovação na região de abrangência do IFE, por meio das instituições de ensino superior e de pesquisa com os fundos públicos e também as empresas. É um momento importante do professor Jefferson. O presidente da SIC, Leonardo Castro de Abreu, estará acompanhado dos diretores da entidade no encontro das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro. O evento vai acontecer a partir desta quarta-feira no Centro General Hernani Airosa, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. A equipe da SIC viaja para o encontro no começo da manhã, participando de debates e palestras na agenda que se estende até quinta-feira. Mas uma pessoa importante da nossa cidade, com liderança em seu segmento, nos representando fora daqui. Bom, e nós agora vamos descobrir como fica o tempo amanhã na previsão. Em Campos, nesta quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com 86% de possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 25 e a mínima de 18 graus. Bom, nós agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem música em nosso espaço de entrevistas. Vamos receber Angelo Nani, comemorando 25 anos de uma carreira de sucesso com jazz, muito blues e trazendo com exclusividade para a gente as gaitas de sua coleção. Todo mundo sabe que ele é um especialista nesse instrumento tão magnífico. Ele vai falar da sonoridade de cada uma, da história de cada uma. É um bate-papo super interessante. Nós voltamos daqui a pouquinho. São só dois minutinhos de intervalo. Até já. Legenda Adriana Zanotto